O Espírito de Deus O Espírito de Deus se mostra 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 Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus se mostra Move-te em mim O Espírito de Deus se mostra 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 Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Música Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vi deixar Deus enviou Seu filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz sofreu Por meus pecados Mas o sepulcro Vazio está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem Ele Sem Ele Então Terei Terei Vitória Terei Na glória O meu Jesus Que vivo está Por que Ele vive Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Por que Ele vive Posso crer no amanhã Por que Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Que vivo está Não quero interromper O Teu silêncio Oh Pai Mas é só morando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai Não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao Teu silêncio Não deixe o exerque Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não Te adorar O Seu ó que se venha Senhor, seja a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Mãe Dolorosa Que aflita chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão No tempo escutais Cruelhos profecias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores O céu manda um anjo Dizer que fujais Da fúria de Herodes Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores Voltando do templo Jesus não achais Que susto sofrestes Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores Que dor indizível Quando encontrais Com a cruz As costas Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores A dor ainda cresce Bendita sejais Bendita sejais Jesus expirando Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores Sem filho e tal filho, Então suportais Cruel solidão, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores 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 E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você, quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escondeu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. É, amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará mão? Foi Deus quem consagrou você e eu, para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui, quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde, que te guarde, abençoe e mostre a sua paz. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Tenta só vocês, Brasília, canta bem alto, vai. Amigos pra sempre, bons amigos sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, bons amigos sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, bons amigos sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, bons amigos sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, bons amigos sim. Amigos pra sempre, bons amigos sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, bons amores. Não é preciso mais adormecer Pra sonhar com um anjo descendo do céu Mas dá você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus E a entrega direto ao seu coração E com você vou sorrir e chorar Lado a lado vamos caminhar Quando te ajuda você precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou um anjo que o Senhor enviou pra você Não tenho asas, nem sei voar Mas o que o mundo não pode Eu posso lhe dar Vou lhe mostrar o caminho de Deus Só ele pode te santificar Quando te ajuda você precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou um anjo que o Senhor enviou Quando você se ferir E do céu se afastar Eu me trarei para perto de Deus Quando sentir solidão Vem comigo rezar Eu levarei suas preces a Deus Nós somos mais que amigos Somos anjos que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo ouvir Somos anjos que o Senhor enviou Somos anjos que o Senhor enviou Somos anjos que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo ouvir Somos anjos que o Senhor enviou Somos anjos que o Senhor enviou Somos anjos que o Senhor enviou Para vocês Eu me consabro a ti Mãe de Deus em mim Eu me consabro a ti Mestra e rainha Eu me consabro a ti Mãe de Deus em mim Eu me consabro a ti Mestra e rainha Acaso não sabeis Que eu sou da imaculada Acaso não sabeis Tem uma advogada Só quem já foi órfão Sabe o valor do amor de mãe Só quem já foi órfão Sabe o valor do colo de mãe Eu me consabro a ti Mãe de Deus em mim Mãe de Deus em mim Eu me consabro a ti Mestra e rainha Acaso não sabeis Que eu sou da imaculada Mãe de Deus em mim Só quem já foi órfão Sabe o valor do amor de mãe Acaso não sabeis Acaso não sabeis Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra pedir Pra pedir perdão Por quem não me espera em ti Por quem não me espera em ti Por quem não me espera em ti Estou aqui 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 É chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Declare aí e diga Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai Se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim Seus ouvidos estão sensíveis E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Ele está perto de você, querido És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Nunca mudaste Tu és fiel Eu sei Eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai Posso enfrentar Posso enfrentar Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança está nas mãos Eu creio Meus olhos vão ver o impossível acontecer Eu creio Vai acontecer na tua vida Declare Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai Eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai Deus de aliança Deus que não é homem pra mentir 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 De ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada ao chão E o amor tomou meus pecados E fez digno de ter salvação Respiro diante dos olhos Da mãe que tanto amou Sou eu o beijo que o traiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele cai por Morreu pegado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano Todo amor tomou meus pecados E fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada ao chão Por amor tomou meus pecados E fez digno de ter salvação Uh, 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 uh Por mim sofreu a dor de um simples humano O amor tomou meus pecados Me fez hino de ter salvação Crucificado por minha rejeição Tomou uma roda esmagada no chão E o amor tomou meus pecados Me fez hino de ter salvação Põe o mão pra cima, vai! Canta bem alto, vai! Com o coração, Brasília! Oh, oh... Gostei se dá risio Oh, oh... Gostei se dá risio Quanto se dá um amor 10 ou 45 minutos Gostei se dá um novo Porque me importei A CIDADE NO BRASIL 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 PELA TUA PELA TUA SALVAÇÃO PELA TUA SALVAÇÃO A CIDADE NO BRASIL De Maria Lacrimosa No encontro Lascimosa Vê a imensa compaixão Vê a imensa compaixão Inespero desmaiado, pede auxílio tão cansado, recebendo-se bem, recebendo-se bem. O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador. Cai por terra o Salvador. Das mulheres piedosas, de Sião filhas chorosas, é Jesus Consolador. É Jesus Consolador. Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado, nos pecados e da luz. Dos pecados e da luz. Dos vestidos despojado, por alguns esmaltratado, eu vos vejo, meu Jesus. Eu vos vejo, meu Jesus. Pois, por mim, na cruz pregado, insultado, blasfemado, conseguia e confurou. Por meus trimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Ó, que grande é minha dor, ó, que grande é minha dor. Ó, que grande é minha dor. Comuvidão e compaixão. No sepulcro vos deixaram Sepultado vos choraram Magoado coração Magoado coração Meu Jesus, por vossos passos Recebei em vossos braços Amém, pobre pecador Amém, pobre pecador Ao nome de Jesus, dobre-se todo o joelho, nos céus, na terra e nos infernos. A cruz sagrada seja minha honra Não seja o dragão meu guio Retira-te, satanás Nunca me aconselhe coisas ruins É mal o que tu ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Seja Jesus A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Seja expulso Seja expulso Inimido de meu Deus Pede tu mesmo Os venenos Os venenos teus Não me oferecem coisas ruins É mal o que tu me oferecem É mal o que tu me oferece É mal o que tu me oferece Desaparece Não me oferece Os venenos Vai Então vem Senhor Jesus Vem com tua cruz Salvador Seja minha luz Então vem Senhor Jesus Luta em meu lugar Redentor Redentor Vem me libertar A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Seja Jesus A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Não seja o dragão meu guia Não seja o dragão meu guia Seja expulso O inimigo de meu Deus Pede tu mesmo Os venenos teus Então vem Senhor Jesus Vem com tua cruz Salvador Seja minha luz Então vem Senhor Jesus Luta em meu lugar Redentor Vem com tua cruz Vem me libertar Então vem Senhor Jesus Vem com tua cruz Salvador Seja minha luz Então vem Senhor Jesus Luta em meu lugar Redentor Vem me libertar A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retire-te Satanás Nunca me aconselhe coisas vãs É mal o que me oferece Bebe tu mesmo o teu veneno Vem com tua cruz 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 Se você não sabe onde a vida mora Preste atenção, eu vou te ensinar agora Nossa, dar um passo pra Jesus E você verá o quanto é bom sentir essa paz Esse amor que tanto me contrasse Vem a longe mesmo, seguir a Jesus Cristo Ele te oferece a vida eterna e o paraíso O tempo não espera e vai embora Venha para Cristo, vem agora Dê um passo para Ele, seja um vencedor Se você não sabe o que é sentir esse Jesus Basta dar um passo e abrir teu coração Ele é a força que te faz um vencedor Ele é a salvação Se você não sabe o que é sentir esse Jesus Basta dar um passo e abrir teu coração Ele é a força que te faz um vencedor Ele é a salvação E hoje mesmo, seguir a Jesus Cristo Ele te oferece a vida eterna e o paraíso O tempo não espera e vai embora Venha para Cristo, vem agora Dê um passo para Ele, seja um vencedor Se você não sabe o que é sentir esse Jesus Ele é a força que te faz um vencedor Ele é a força que te faz um vencedor Ele é a salvação Se você não sabe o que é sentir esse Jesus Se você não sabe o que é sentir esse Jesus Basta dar um passo e abrir teu coração Ele é a força que te faz um vencedor Ele é a força que te faz um vencedor Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Esposa e mãe tão sofredora Nessa hora de aflição Encaminha Deus a minha oração Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida Santa Rita, iluminai a nossa vida Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Oh, Santa dos impossíveis Exemplo de devoção Tira angústia, tira angústia Tira angústia do meu pobre coração Vossa fronte, tira angústia, tira angústia Vossa fronte, leva o espinho da coroa de Jesus Santa Rita, aliviai a nossa luz Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita 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 Todo pecador vive um drama Nem sempre é porque quer O pecado inflama Pais e filhos não se traem Simplesmente por querer O pecado segue a vítima E faz perecer Não pense que o teu erro Por maior que pareça Diminuirá o amor de Deus por ti A ponto que te esqueça Deus não pode amar-te mais Do que está te amando agora O amor de Deus é graça E quem o experimenta adora O pecado nos faz sérios e mais Nos afasta da graça e da paz E é por isso que Deus quis se tornar Um oceano de misericórdia Insustentado amor Vem mergulhar no oceano de Deus Vem experimentar sua graça e perdão Vem, Deus não quer saber por onde andou Deus se quer morando em seu coração Deus só quer te ver voltando Descansar em tuas mãos Vem, mergulhar no oceano de Deus Vem, experimentar sua graça e perdão Vem, Deus não quer saber por onde andou Deus se quer morando em seu coração O pecado nos faz sérios e mais Nos afasta da graça e perdão em seu coração E é por isso que Deus quis se tornar Um oceano de misericórdia Insustentável amor Vem mergulhar no oceano de Deus Vem experimentar sua graça e perdão Vem, Deus não quer saber por onde andou Deus só quer te ver voltando É descansar em tuas mãos Vem mergulhar no oceano de Deus Vem experimentar sua graça e perdão Vem, Deus não quer saber por onde andou Deus te quer morando em seu coração Coração Vem mergulhar Vem, Deus Um dia na Galiléia Um homem chamado João Falava com ternura de amor aos seus irmãos Falava com ternura de amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer e penitência Sempre, sempre, João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre, João dizia Vem, Deus não quer saber por onde andou Vem, Deus não quer saber por onde andou Vem, Deus não quer saber por onde andou Dizendo, Deus não quer saber por onde andou Vem, 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 Deus não quer saber por onde andou Por nossos pecados Transpassado foi seu coração Como um servo amado Tão ferido e machucado Foi tanta humilhação Carregou naquela cruz Todos meus pecados Escofro na luz O teu sangue derramou Mas nada foi em vão Mas deu a salvação Por tuas chaves Hoje somos curados Do sangue derramado Na cruz Tudo só por amor Senhor, eu quero sempre ser teu amigo Teu servo querido Caminho contigo Obrigado Senhor Por tuas chaves de amor Tão desfigurado Por nossos pecados Carregou naquela cruz Todos meus pecados Do sofrimentos O teu sangue derramou Mas nada foi em vão Nos deu a salvação Nos deu a salvação Te vou brigar Te vou brigar Senhor Com tua chaves de amor Quero te loucura Te agradecer Te agradecer Por naquela cruz Por naquela cruz A morte Vencer Pra me devolver De volta A vida Oh meu Jesus Tu és a salvação Tu és a fonte Tu és a fonte De água pura És luz És o fogo Que cura Todo amor O teu nome Tem poder Meu Jesus O poder De Deus Pai Criador Por tu és a chave Hoje somos curados Sem ir Derramado Na cruz Tudo só Por amor Senhor Eu quero sempre ser teu amigo Teu servo querido Caminho contigo Obrigado Senhor Tu és a chave Te amou Te amou Obrigado Senhor Tu és a chave Te amou Te amou Te amou Paz e bem Paz e bem Percebe E entende Que os melhores Amigos São aqueles que estão Em casa Esperando por ti Esperando por ti Acredita Nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão De nada De nada como tu lá Tua família Volta pra ela Tua família Tua família Tua família O vocês em contigo Tua família Música Não, não deixe que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engana o teu coração Só Deus não é ilusão E se por agrado a dor chegar ao teu lado Vamos estar Pra te acolher e te amparar Mas não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família Tua família Nossa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, Jesus, meu Deus, meu Senhor Jesus, Jesus, meu Deus, meu Senhor Cantando glória, glória, glória Cantando glória, glória, glória Cantando glória Cantando glória Cantando glória Cantando glória Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Glória, glória, cantando glória, glória, glória. Continuemos clarificando. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória Ah, Jesus Ah, Jesus Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu a novo seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade Eterno amor Ao Deus Uno E trindutemos Alegria E a dolor Amém 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 Voltei a lhe dizer Senhor, estou aqui e vim buscar Vim buscar o Teu perdão sem fim Consola o meu coração, seguirei fugindo Já não consigo mais seguir sem a Tua presença Não tenho mais motivos pra sorrir Perdô o que eu fiz, abre Vem os Teus braços assim Perdô os pecados em mim Fala pra mim que me ama Perdô o que eu fiz, abre Vem os Teus braços assim Perdô os pecados em mim Fala pra mim que me ama Oh 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 Um dia falei com Deus Senti que Ele estava ali E tudo eu lhe entreguei E o que? Falei do meu coração Das coisas que eu vivi Em cada momento Deus Sempre estava ali Eu tentei encontrar a Tua paz Deus de amor Mas foi Tua bondade Senhor Que trouxe a paz no meu Redentor E no Teu coração chagado estão Minhas mãos Eu te peço, Senhor Eu te peço, Senhor, liberta E renova o meu coração Vou te dar o meu coração Entregar-me ao Teu perdão Abraçar-te Me dar em Tuas mãos Vou te dar o meu coração Vou te dar o meu coração Entregar-me ao Teu perdão Contemplar-te Minha oração Minha oração Não Crer em Deus É mais que um gesto De amor Crer em Deus É confiar no amor de Deus Pra entregar-se inteiramente ao céu Não basta só querer É desejar estar unido a Deus E com Ele lutar pra vencer Deus está no ar No silêncio Ele me leva Até o Seu altar Me levanta em minhas quedas Só posso acreditar Que Deus está aqui Lutando em meu lugar Deus está no ar Uh, 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 uh Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Restituirei Tuas forças Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Novas vestes Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Filho amado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Encontrei-me com Jesus num jardim Nunca vi nada tão lindo assim Minhas dores entreguei em suas mãos E Jesus foi falando pra mim Das feridas que eu recebi Não saíram sangue nem dor Foi por isso que o mal eu venci Porque delas só saía o amor Foi sempre o meu amor Foi por você que eu me deixei ser tão chargado e ferido Por isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor que cura a sua dor Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado Por isso sinta-se querido e amado Pois é o meu amor que cura a sua dor Que cura a sua dor Então Jesus pediu-me assim Que as mágoas estivessem em mim Que delas não saíssem mais dor Que de hoje em diante só saíssem amor Que seja sempre assim Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e feliz Por isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor que cura a sua dor Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado Por isso sinta-se querido e amado Pois é o meu amor que cura a sua dor Que cura a sua dor Que cura a sua dor Meu amor que cura a sua dor O meu amor que cura a sua dor O meu amor que cura a sua dor O meu amor que cura a sua dor